É, Zuzú? É! Quer tomar banho? Conversa aí com os teus seguidores, Zuzú. Né, meu amor? A coisa mais linda. A mãe já vem, tá? Fica aí conversando aí. A mãe já vem, tá? Chico! Só por baixo! A mãe já vem, tá? Chico! A mãe já vem, tá? Não kisses você! Já tá rapaz? Fio! Fio! A tá rapor que... A tá rapor que... O que é que é que é que é que é? Bom dia aqui E aí Bom dia! Bom dia! O que é isso? O que é isso? Que coisa que está bom, Lu? É que coisa que está bom? O que é isso? Vai puxar, Lu? Que coisa, Lu? Que coisa, Lu? Uh! Utiliza Utiliza Consegue Campos colos Casa Vem é que a boa rolha Vai, vamos lá Basta Vagabude! Já chegou Falasse vagabunda Para os teus seguidores É O Puma está latindo Puma 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 O que é isso? oi sozô oi sozô tudo bom vamos lá vamos lá oi 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 ae 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 Tchau, vovô, tchau. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Vovô, vovô, tchau. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Vá, vô, vô. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Vá, vô, 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 vô. Tchau, tchau. 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 Tchau.